Música Dentre todas as palavras que eu já disse, e além de muitas outras que eu poderia ainda dizer, eu escolhi só três palavras, só três. E eu as escolhi, porque pra mim elas representam todas as outras. Eu escolhi essas três palavras, porque eu quero que você saiba o que elas realmente significam. Toda vez que você ouvi-las de mim, eu quero que você se lembre de tudo que eu falei hoje, de tudo que eu já falei até hoje. Porque essas três são mais do que só três palavras. Elas são a maneira mais pura, a maneira mais sincera de eu te dizer o que eu sinto por você. Três palavras. Eu amo você. Música Música Anjo, você foi a resposta das minhas orações. Poucas pessoas podem dizer, eu estou casando com o amor da minha vida. Hoje, Hoje, Te entrego minha vida por completo E escolho você para ser o meu esposo, Meu companheiro, O homem que irá cuidar de mim, Assim como Cristo cuida de nós. Escolho você, Leandro, Para ser o pai dos nossos filhos, O homem que amarei e caminharei por toda a eternidade. Agora eu e você somos um. Música 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 Música